Implantes hormonais, conhecidos como chip da beleza, foram proibidos pela Anvisa. A agência suspendeu a venda, uso e propaganda depois de receber denúncias de várias entidades médicas. Apesar do sucesso entre a mulherada, o chip pode trazer riscos à saúde. Quem nos conta mais é o repórter Vini Rangel. Foi pela internet que Janaína se encantou com as promessas do chip hormonal. Eu estava procurando um método contraceptivo na época e aí eu ouvi falar do chip de gestrinona com testosterona, que além do método de ser contraceptivo, ele oferecia outros benefícios como emagrecer, ganho de massa. A arquiteta implantou o dispositivo em abril do ano passado. Com dois meses de uso, começou a sentir os efeitos colaterais. Eu percebi um ganho de peso anormal, que eu não estava acostumada, e não percebi mais disposição. O chamado chip da beleza é implantado na pele e, ao longo do tempo, libera hormônios no organismo. O uso deve ser feito apenas com recomendações médicas. Ele é indicado principalmente para o controle hormonal e como método contraceptivo. É uma mistura de estrógeno, aquela mulher que está entrando numa fase do climatério, que alguns chamam erroneamente de menopausa, que menopausa é apenas a última menstruação. Mas essa fase que antecipa essa última menstruação e que sucede a última menstruação, a mulher tem esse período climatério. Então ela tem abaixo dos hormônios sexuais, do estrógeno, da progesterona, da própria testosterona. Testosterona é um hormônio basicamente masculino que vira hormônio feminino. Então, às vezes, a gente precisa fazer um pouquinho dessa reposição. O problema é que o uso estético tem se popularizado. Vídeos publicados nas redes sociais afirmam que a medicação previne acnes e espinhas e até proporciona o ganho de massa muscular. Em 2023, sete associações médicas brasileiras, incluindo a de endocrinologia, pediram providências à Anvisa por causa do uso indiscriminado dos implantes hormonais. Num chip manipulado, você pode pôr a dose que você deseja, que o médico deseja. E isso que não é o interessante. Então, essas sociedades se manifestaram desde o ano passado e a Anvisa julgou viável suspender. A decisão saiu agora. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a manipulação, comercialização e propaganda dos implantes hormonais. Na decisão, a agência aponta riscos para a saúde, como elevação do colesterol e da pressão arterial, propensão de AVC, insônia, queda de cabelo e falta de dados sobre a segurança a longo prazo. Alguns desses chips tinham uma substância que é a gestrinona, que é proibida no nosso país. E esses chips levavam gestrinona também, que é um anabolizante. Então, as consequências a longo prazo, do ponto de vista cardiovascular, você disse muito bem. Além de outras situações importantes, ela pode promover a trombogênese. O que é isso? É o aumento de trombos. E aí, ter essas complicações, infarto, derrame, vulgarmente conhecido, além de vários outros. Janaína se assustou com a proibição. O chip dela perdeu validade há seis meses, mas ainda está implantado. E o meu não era o absorvivo. Então, eu estou um pouco preocupada. Vou até procurar um outro médico para ver com relação a essa retirada. Não sei quais podem ser os danos futuramente, se eu continuar com ele. Após a experiência traumática, ela voltou aos métodos tradicionais. Não existe milagre, né? Então, o ideal é a gente seguir mesmo o que já existe, os métodos tradicionais, mais seguros, né? Você quer emagrecer. Você não engordou de uma hora para a outra. Você não tem que emagrecer de um dia para o outro. Se você emagrecer rápido, isso é ruim para o seu coração. É ruim para os seus vasos. Que o seu coração está preparado para bater num peso e ele não vai dar tempo de adaptar. A mesma coisa são com os nossos hormônios. Tem hormônios que a gente tem que agir rapidamente. Casos específicos da tiroide, da insulina para o paciente com diabetes. Então, cada caso é um caso.